Música Oi, oi, manas e manos, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou muito bem E o vídeo de hoje é minha playlist gringa, gente, é minha primeira playlist gringa aqui do canal E muitas pessoas amam playlist gringa, né, e eu precisei trazer porque, meu, todo mundo gosta e eu não tô fazendo? Como assim? Então, na minha playlist gringa vai estar todas as músicas que eu coloco em todos os meus vídeos, tipo, na minha intro, no final de vídeo Então, vocês prestem bastante atenção, tá, gente, pra vocês não ficarem me perguntando aqui como é o nome da música, que música que eu usei em tal vídeo Então, vai estar todas aqui com nome, se vocês quiserem baixar, vocês baixam e se divirtam e é isso, ok? Me segue em todas as redes sociais, principalmente no meu Instagram, porque agora eu tô mudando ele, eu vou tentar deixar ele mais organizadinho Não comecei ainda, calma, mas eu vou arrumar ele, vou deixar tudo arrumadinho, tá bom? Então, vão lá, segue, curte minhas fotinhas lá, tá bom? Pra gente ficar mais brother também, pra gente se comunicar mais, porque lá eu respondo mais E na minha conversa também eu respondo, tá, todo mundo Então, se vocês quiserem conversar comigo, é só vocês me chamando na fanpage e eu no Instagram, ok? Então, é isso e bora lá pro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau